Olá, eu sou Janaína Tabula e gostaria de partilhar com vocês um pouquinho do processo do Abigail Brechó. O Abigail nasceu de um exercício meu, de ser uma sídua frequentadora de brechó e de bazares. Pra mim, brechó é experiência, é um momento de conexão, é como se o tempo parasse, é uma caça ao tesouro. Eu me sinto tão conectada, tão entregue, pra mim é um processo tão ritualístico, que eu associo a também um ato performático. Eu sou uma artista das artes da presença e uni dois campos de pesquisa num empreendimento. Tanto o campo de pesquisa ligado ao garimpo, à memória por trás dos fios, à reutilização, reuso, quanto a um processo de comunicação que incorpora esses figurinos e constrói outras narrativas possíveis no processo de interação. O Abigail possui vários formatos, itinerante, feiras, sacoleira, virtual, e todas as peças passam por um processo de higienização, lavagem e pequenos reparos, estando disponíveis para que corpos criativos possam transmutar esses figurinos e levá-los para passear numa segunda chance. Reutilização, consumo consciente, garimpo e ato político são palavras importantes para o Abigail Brechão.